O evento alusivo ao Novembro Azul, realizado pela URAP do São Francisco, atraiu um grande público. Foi um dia inteiro de atendimentos, consultas e entregas de medicamentos. A prevenção contra o câncer de próstata foi tema de palestra. O diretor da unidade, Emerson Bezerra, disse que a ação superou as expectativas. Mais de mil pessoas atendidas só no sábado, dia 11. Graças a Deus a população veio em massa, os homens vieram e o atendimento foi fantástico. Ele disse também que o atendimento do Novembro Azul continua até o final do mês. Durante todo o mês também, a gente continua com a mesma programação, com a mesma pegada. E graças a Deus os homens estão se cuidando, esse público às vezes não tem um tempo para procurar unidade de saúde. E eles vieram no sábado, mais de mil pessoas atendidas, quase 500 consultas médicas.